bora lá seu bando de louco capira race z900 gx10 gx10 cbr do joão contra a mão rabi toca olha as piscas piscas a rei ser tudo rei esse macacãozinho novo a de bota agora combinando com a moto toca os guri já estão enfesados vamos nessa então gurizada vamos dar uma passeadinha na serra que nóis não vai não vai não vai não vai não vai é isso não vai Mó... 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 Armaridade, me toca, me toca, hahaha, aí, perdemos o pega. Ó tio, não vai ter que fazer igual o João, mas não sabe andar em outro lado, olha Olha lá merda, armaridade. Já, 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 já. E aí Ah, mas hoje é o dia, começou com todo mundo atravessando na frente Que que é isso, cara? Ah, mas hoje é o dia Ah, mas hoje é o dia Ah, mas hoje é o dia dos boca-verda Boca-verda.com.br Ah, mas hoje é o dia 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 Ah, mas hoje é o dia